E neste Carnaval, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar a importância do uso da camisinha na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Uma pesquisa apontou que cerca de 60% dos brasileiros com mais de 18 anos não usam o preservativo. O Carnaval tomou conta das ruas do país e junto à festa vem o lembrete para usar camisinha. E no amor tem que ter proteção. Use camisinha. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde revelam que quase 60% das pessoas com 18 anos de idade ou mais não usam preservativo. Apenas 22,8% relataram usar camisinha em todas as relações sexuais. Outras 17,1% afirmaram usar às vezes. Além de prevenir a infecção por HIV, o uso de preservativos evita as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Sinais das infecções sexualmente transmissíveis aparecem principalmente no órgão genital, mas também podem surgir em outras partes do corpo, como na palma das mãos, nos olhos ou na língua. A recomendação é buscar o serviço de saúde ao primeiro sinal de que algo não vai bem. Também é importante fazer testes para o diagnóstico precoce, principalmente se a pessoa fizer sexo sem camisinha, já que algumas ISTs podem não apresentar sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, há 960 mil pessoas vivendo com HIV no país. 727 mil fazem tratamento e 108 mil sequer sabem que estão infectados. Para que a alegria não acabe na primeira esquina, o recado é claro, use camisinha. E nesse momento de celebração, precisamos ter responsabilidade. Não faça sexo sem proteção. Use camisinha. Não importa a sua orientação sexual. O SUS disponibiliza camisinha de graça em todas as unidades básicas de saúde de todo o Brasil. Nós temos aí uma gama enorme de prevenção, de formas de prevenção. Então é preciso que a nossa população jovem conheça e faça uso dessas medidas de prevenção.